E o aconchego do teu quarto merece móveis de qualidade, excelente acabamento e tudo isso você encontra aqui na casa do Sofá Design em Caraguatatuba. Luiz, explica o pessoal de casa. Linha da Rudinique, roperos, camas, mesas, toda a decoração da Rudinique, eu tenho toda a exclusividade da Rudinique no litoral norte. Muito espaçoso esse guarda-roupa, Luiz. Muito espaçoso. Mas o cliente de casa vier com um projeto. Eu faço gratuitamente o projeto, vamos ao local, fazemos o seu perfil de acordo com o perfil do cliente. Tá vendo só? Muito bom. Isso é qualidade pra você, cliente. Venham conferir. Onde fica a casa do Sofá Design? Prisciliano de Castilho, 693, Centro, Caraguatatuba. É isso aí, venham conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar.